Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor Jesus, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa, que dizia, Deus, se o Senhor existe, me dá uma luz, me dá uma direção, aonde ir, o que fazer, em quem crer e agora? Aí, em casa, no hospital, no trabalho, aonde quer que esteja esta pessoa, através da nossa voz, desde o templo de Salomão, nós invocamos o teu nome, diga, amigo, amiga, Jesus, porque a este nome foi dado todo o poder e toda a autoridade. Penetra, Senhor, agora, penetra no mais íntimo do coração deste jovem, desta senhora, deste Senhor, que está depressivo, que está doente, viciado, desempregado, desorientado, e arranca esse encosto, arranca, meu Deus, agora, essa energia negativa, essa energia negativa, essa força do mal, que está bombardeando a mente, o coração, desta pessoa, com pensamentos de separação, pensamentos de divórcio, de homicídio, de suicídio, de traição, de deixar tudo e fugir. Agora, força do mal, agora, força do mal, eu te repreendo, como homem de Deus, se sou homem de Deus, então agora, esse encosto vai sair da sua mente, do seu coração, do seu corpo, para nunca mais voltar, com toda a dor, todo o vício, toda a opressão, todo o mal. Diga, em nome de Jesus, diga, saia, e não volte nunca mais, pois eu agora, apresento o corpo desta pessoa, a Deus, e ele é blindado, o corpo deste jovem, desta senhora, é blindado, e você não vai poder mais tocá-la, tocá-la. Meu amigo, diga para Deus, eu entrego a minha vida a ti, o Senhor me livrou da morte, o Senhor marcou um encontro comigo, por meio deste programa, o Senhor falou comigo, por meio da tua palavra, por meio do teu servo, os testemunhos, meu Pai, provaram para ela, para ele, que sim, tem jeito para o seu caso, tem jeito para a sua situação, tem jeito, porque enquanto há vida, há esperança, receba, meu amigo, o toque de Deus, pois Pai, nosso Pai, Pai Celestial, eu apresento esta água como um ponto de contato, usa esta água para trazer a paz, a força, a força para esta pessoa te buscar, a partir de hoje, e a coragem, para te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus, participemos juntos desta água consagrada a Deus, e receba, a resposta a nossa oração. Receba, Pai, que as festas, as viagens, as músicas, ninguém pôde lhe proporcionar os medicamentos, Deus lhe proporciona agora, jovem Senhor, Senhor. Senhor, meu Pai, visite a todos que estão hospitalizados, todos, meu Pai, que estão lutando contra o Covid-19, ou se restabelecendo de uma cirurgia, meu Deus, grave, complexa, complexa, meu Deus, abençoe a todos que estão enfrentando problemas, no âmbito financeiro, profissional, devido à pandemia, sejam abençoados, recebam a Tua força para lutar, pois em Tuas mãos entregamos a todos, e agradecemos pela resposta à nossa oração, e você que crê, diga, amém, e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a Tua sombra direita, Ele guarda a Tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Eu era fumante há oito anos, era depressivo também, através de uma separação que eu tive, tentei o suicídio, só pensando coisas ruins, eu vim aqui aos domingos, e hoje, graças a Deus, eu estou curado. Está liberto, quer viver. Quer viver. Amém. A minha filha estava gestante, o bebê nasceu de 32 semanas, e ficou 36 dias na UTI entubado. Nesse meio tempo, Ele teve que passar por duas cirurgias, Ele estava com sangue nas fezes, Ele teve que tomar transfusão de sangue, e eu cri, eu levei a água, pedi para ela lavar as mãos, entrar na UTI e pôr a mão sobre Ele. Ele foi melhorando, tinha dia que ela chegava em casa desesperada, achando que no dia seguinte Ele já não estaria mais junto da gente. Mas Deus foi tão misericordioso, e a água, eu cri nisso, eu tinha certeza. Foi um ponto de contato. Ele foi melhorando, ele foi se recuperando, com 36 dias ele recebeu alta. É esperto, já está andando, já está quase falando, muito esperto mesmo. É uma pérola de Deus. Eu sofria muito com problema de gastrite, dor estomacal, por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos? Muitos remédios, medicação, tratamento. Não conseguia êxito na cura. Sempre só aliviava. Então, qualquer alimentação era sempre um distúrbio. Esse problema gerava irritação, nervosismo? Sim, problema de nervosismo, estômago. Era uma alegria comer e uma alegria perder a alimentação, porque sofria demais. Dor de estômago à noite, incomodava, acordava à noite, no meio da noite com dor de estômago. Não descansava, então? Era bem complicado, sempre cansaço emocional, esgotamento físico era difícil. Mas, desde que comecei a fazer o uso da água, participando das reuniões, tive êxito. Estou me sentindo muito bem já, praticamente há sete meses. Há sete meses. Sem nenhum sintoma mais. Caramba. Graças a Deus. E buscando o Espírito Santo? Buscando o Espírito Santo. Sente-se forte? Forte, renovado, feliz. Amém. Meu nome é Clemilda. Conta pra gente qual foi a experiência da senhora fazendo uso aqui da água do Poço do Solo Sagrado. É que eu tinha uma tristeza, uma depressão profunda há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos? Qualquer coisa eu chorava, era uma tristeza que nada me preenchia. Depois que eu comecei a vir aqui, tem um mês, já estou vendo a diferença. Aquela tristeza, aquela angústia, já não existe mais? Não existe, eu já consigo dormir, já estou tendo paz, graças a Deus. Nem dormir a senhora conseguia? Não. Era uma tristeza profunda, no fundo da alma. Isso é apenas o início do que Deus ainda vai fazer. Se você precisa de uma resposta urgente, então, domingo, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, eu vou estar na entrada do Templo de Salomão para lhe ungir com o segundo elemento, que representa a Santíssima Trindade, a água. Domingo passado, a gente ungiu o dedo da aliança com azeite, símbolo do Espírito Santo. Domingo agora, o domingo do Ex-Miaquir, vamos ungir o seu dedo da aliança com a água, símbolo do Deus Pai. Ele trouxe a existência, tudo por meio da palavra, que lava, que limpa. E você deve chegar cedo, a partir das 17 horas, para que, então, você receba essa unção no dedo da aliança e busque o Espírito Santo e seja cheio do Espírito de Deus e transformado de criatura para filho. Isso só é possível por meio de uma entrega incondicional. E não esqueça de trazer a sua garrafinha para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão.